Ai, que pacote estúpido. Simplesmente não consigo abri-lo. Suas palmas vão se iluminar agora. Isso tudo por causa da manicure. Não estrague o esmalte das minhas unhas. Assista e aprenda. É simples assim. Obrigada. Manicure, basta pensar nisso. Estas são apenas desculpas. Vamos verificar agora. Me dê uma mão. Vamos colocar suas unhas em ordem. Vamos pegar essa cor. Minha favorita. Parece ótimo. Obrigado. Claro, mas acho que não me cai muito bem. Mas vamos descobrir como você ligará agora com suas atividades diárias. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Meus chips favoritos. Parece que é hora de comer. Vamos, abra. O quê? Eu simplesmente não consigo puxar o pacote. Vou tentar com meus dentes. Isso não. Espalhei tudo. Kate está certa. Por causa desses garras, terei muitos problemas. Olá. Vejo que você não está à disposição, mas decidi comer um lanche de batatas fritas. Na verdade, eu também. Só que algo deu errado. Estou com tanta fome, Kate. Posso tirar uma salsicha de você? Fique à vontade. É claro, se você poder segurar o garfo. Ah, você é tão desajeitado. Não preciso de talheres. Gosto de comer com as mãos. Ou com as unhas. Ok, ok. Bem pensado. Muito conveniente. Também eu. Bom apetite, hein? Para. Não vai lá. Mas que assustador. Eu encontrei você. Caiu. Sou eu. Idiota. Você me assustou. Vamos lá. Oh, minhas costas estão coçando. Hum, você precisa uma ajuda? Muito engraçado. É melhor você me ajudar. Embora com minhas unhas, eu posso alcançá-lo sozinho. Ai, que alívio. Bem, sim. Claro, você tem a sorte de sempre. Minhas costas também estão... Ah, coçando. Andy, me ajuda. Você vê que estou ocupado? Sai logo. Ai, vou morrer. Que chá perfumado. Mas nem um pouco doce. Vou adicionar um pouco de açúcar. Refinado. Esqueci completamente de misturar. Onde está a colher? No entanto, não preciso disso. As unhas farão essa tarefa perfeitamente. Muito melhor. Hum, gostoso. Estranho escrever. O meu telefone é uma necessidade urgente de desligar o som. Eu simplesmente não consigo pressionar. Desculpe, você poderia ajudar? Você só precisa desligar a ligação, por favor. Ok. Muito obrigado. Quase fui expulso da aula. Novamente? Parece que é hora de jogar esse telefone pra fora. Que sacrifício. Está tudo bem. Entra. Olá. Nós também. Aqui. Você não pode comer doce. Jogue fora e volte. Oh, sem sorte. Jogamos tudo fora. Sim, sim. Sem uma doces. Você tem uma manicure tão incomum? Ok. Entre. Uau, funcionou. Caros estranhos. Não sei como resolver isso. Com certeza vou falhar no controle. É bom que eu me preparei com antecedência e fiz colas. Não consegue segurar a caneta de novo? Ok. Vou dar um jeito. Por exemplo, vou tentar escrever com a boca. Bem, não parece muito bom. Precisamos de outra opção. Kate, e se eu te mostrar minhas folhas de cola e você escrever por mim? Ok. Afinal, somos uma grande equipe. Uau, tanto sushi. E eles parecem simplesmente lindos. Oh. Talvez eu vou comer com isso. Mal posso esperar para experimentar também. Mas vou levar as varas. Bem, simplesmente vai funcionar. Este método é comprovado. Comer com garras. Oh, estou satisfeito. Oh, não. Me desculpe. Ah, assim melhor. Nunca pensei que arrancar um pedaço de papel higiênico fosse tão difícil. Oh, não. Estou ficando louco agora. Andy, está demorando muito. Nossa, parecemos gritos de um mamute. É hora de dar um passeio. Agora vou colocar meu tênis favorito. Oh, ajuda. Nossa, preciso gentilmente de um pá. Oh, pregos. Eles estão me salvando de novo. Aham. A perna funciona como um relógio. Muito bom. Só falta amarrar os cadarços. Bem, isso não é tão fácil quanto eu pensava. Hum? Kate, ajude-me a mudar, por favor. Não. Às vezes você é tão chata. Ok. Eu mesmo. Olha. Gostou da minha nova imagem de rock? Uau, que legal. Concordo. Me convê, mas o verniz não serve. Você pode pintar minhas unhas. Ok. Eu tenho uma ideia. Rola-lhe uma lata inteira de tinto que você precisa para pregos tão grandes. Isso parece legal. Obrigado. Agora parece um verdadeiro estrela do rock. É só um limão espremido. Não se preocupe agora. Vou trazer você de volta aos seus sentidos. Ai, que brisa fresca. Maravilhoso. Continue. Uau. Parece que agora não me incomoda. Muito bom. Em vez disso, o começo... Olá. O público está esperando. Olá, meus amigos. Quem é? Eu sou Andy e agora vou tocar o culilé para você. Que pesadelo. Meus ouvidos vão sangrar agora. Desculpe. Vou me consertar. Agora, espere um segundo. Vai embora. Joguem tomates nele. Tudo que eu ver, pessoal. Parece que a minha estrela falhou. Andy, aconselho você a enrolar as suas varas de piscar. Sim, vai embora. Não queremos ouvir você. Oh, estou caindo. Sim, vitória é minha. Eu disse que você não terá sucesso com essas garras. Este é um fracasso total. Eu quero esquecer a vergonha de hoje. Kay, tire essas unhas logo. Por favor. Ok, assim seja. Para isso, preciso de um alicate e uma cera. Bom, espero que você não tenha cortado nada desnecessário, hein? Vamos checar. Parece um pouco assustador. Bom, funcionou super. Que alívio. Obrigado. Agora você sabe que as unhas nem sempre são convenientes. Sim, a lição foi aprendida. Você gosta de unhas cumpridas? Compartilhe suas preferências nos comentários e não se esquece de curtir. Nós esforçamos tanto para fazer este vídeo especialmente para você.